A CIDADE NO BRASIL Trazendo todas as histórias antigas da nossa cidade O Senhor Manuel tem uma vantagem Porque ele expressa a própria opinião dele Sem ter medo do que está falando Mesmo naqueles tempos em que não se podia falar tudo Não existia essa liberdade de imprensa que nós temos hoje, graças a Deus O Senhor Manuel expressava do jeito dele E existem fatos interessantes da época Teve uma vez que, eu não sei se ele sonhou com aquilo Ou imaginou pela experiência política que também ele tinha Ele disse, olha, vamos tirar todo o dinheiro da poupança de vocês O governo vai pegar o dinheiro de vocês No outro dia todo mundo tirou a poupança Os gerentes de bancos vieram atrás do meu irmão que era o gerente Pelo amor de Deus, o Senhor Manuel disse que o governo vai tirar o dinheiro Vai caçar o dinheiro, confiscar o dinheiro do povo Todo mundo tirou Aí o meu irmão veio e falou com o Senhor Manuel O Senhor Manuel disse, tá, tá, então eu vou falar lá Aí o Senhor Manuel disse, não, olha gente É apenas uma coisa que poderia acontecer Mas não vai acontecer não Todo mundo no outro dia foi lá e botou o dinheiro de novo Então ele tinha esse domínio sobre a população de Vitul Tchau 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 Tchau